Música Um dos horários mais esperados É por isso que o nome da banda chama Bem Virar E veio Gente Mas já veio Da cidade de Teobaté No primeiro encontro de rock Do Vale do Paraíba aqui na praça Na Eletro Com vocês Bem Virar Vamos lá Vamos lá Tchau Suspire o seu asas, o do ombro do ar Tá soz a cura de gentil sem te guiar Dação de minha vida, o outro vai Se me preparar, vou te seguir o meu lado O sol da cor de tu direção Você pode caro de você A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, um cover aí, eu faço milagres, um cover aí, eu não te amo, eu não te amo. A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL Valeu! E aí Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Olha, gente, que bacana bem virar a tal matéria.